Ainda não é véspera de feriado, mas o trânsito já está intenso desde as primeiras horas do dia na BR-381 Por isso, as palavras de ordem para quem já está na estrada são quase sempre as mesmas Uai, tem que ter paciência, né? É devagar e sempre É difícil, né? Só ter paciência mesmo Tem que ter paciência e cautela, né? Com mais veículos nas rodovias e dois feriados prolongados à vista Dirigir com segurança é fundamental Sair com antecedência e fazer paradas ao longo do caminho podem tornar a viagem mais tranquila Vufegange e a família saíram do interior de São Paulo ainda de madrugada Para percorrer com tranquilidade os quase 1.500 quilômetros até Vitória da Conquista na Bahia A estrada aqui é perigosa, né? Então a gente tem que ter cuidado nessa parte aí Entendeu? E nas paradas a gente usa álcool gel, máscara o tempo todo e está evitando parar também Eu preciso analisar qual vai ser o meu trajeto, né? Quantas horas de viagem eu preciso percorrer? E nesse período, digamos que sejam seis, oito horas, né? Em quais cidades eu vou passar e em quais cidades eu vou fazer a minha parada? Uma parada para descansar, uma parada para ir ao banheiro, para tomar uma água Ou seja, planejar todo esse momento, esse período em que você vai estar na sua viagem Sair de madrugada de casa também foi decisão da família de Ana Paula Que por conhecer os perigos da BR-381, preferiu não arriscar De noite fica ruim, né? De ver a estrada É bem complicado, ainda mais quando é uma pista só, né? E de volta aí fica bem perigoso Eu achei, da outra vez que eu vim de noite, eu achei muito perigoso Falei que de noite eu nunca mais viajo Para cá, não Outra orientação para quem for pegar a estrada neste fim de ano É quanto às ultrapassagens Que só devem ser feitas em locais permitidos e que não ofereçam risco A cada 15 minutos, uma pessoa morre vítima de violência no trânsito Por isso, além de ser obrigatório, o uso de cinto de segurança pode fazer toda a diferença em caso de acidente Assim como a cadeirinha para as crianças e não misturar álcool e direção A empatia pelo outro no trânsito A gente vai conseguir trazer essa paz que a gente tanto almeja E reduzir esses dados que são extremamente tristes, né?